Até tocar no céu, até tocar no céu Deixar as mãos que vão se buscar, vão te adorar Até tocar no céu, até tocar no céu Deixar as mãos que vão se buscar, vão te adorar Até tocar no céu Deixar as mãos que vão se buscar, vão te adorar Até tocar no céu Deixar as mãos que vão se buscar, vão te adorar Até tocar no céu Deixar as mãos que vão se buscar, vão te adorar Até tocar no céu É tempo de viver na realidade Deixar as mãos que vão se buscar, vão te adorar Deixar as mãos que vão se buscar, vão te adorar Deixar as mãos que vão se buscar, vão te adorar Deixar as mãos que vão se buscar, vão te adorar Deixar as mãos que vão se buscar, vão te adorar Deixar as mãos que vão se buscar, vão te adorar Amém. 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 Amém.